E aí galera, beleza? Aqui tá jogando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo eu estou jogando H1Z1 galera, sim E eu vou falar pra vocês, o jogo tá realmente bem bonito, tá bem interessante, tá com um clima bem tenso Mas, eu acho, eu comprei o Early Access, né, então tá bem antes do lançamento ainda E eu realmente acho que o Early Access, os caras levaram os negócios muito a sério Porque é um Early, Early Access mesmo, galera Cara, eu queria trazer as minhas impressões pra vocês dessa experiência com o meu primeiro personagem Pode ser que eu fale algumas besteiras, pode ser que outros servidores sejam diferentes Mas eu vou falar da experiência desse personagem aqui que eu passei um tempinho, né Vamos ver aqui, mais uma geladeira vazia Bom pessoal, é o seguinte Eu peguei o jogo e eu tentei entrar em alguns servidores e eu fui colocado em algumas filas com 300 pessoas Ok, achei um servidor que tava mais vazio, consegui entrar nele E aí cá estou eu aqui já há cerca de uma hora quase jogando sem parar Pra não dizer que eu não achei nada no jogo, num posto de gasolina, eu achei uma espingarda E munição pra ela Só Porque fora isso, galera, eu não achei mais nada Nenhum loot, nenhum loot Nada, nada, nada mesmo, assim, zero, zero coisa Aí galera, o que aconteceu? Eu tava uma hora no meio de uma cidade e eu encontrei um outro player, certo? Ele tava explorando uma casa também E eu falei, mano, talvez ele seja a minha única esperança de encontrar comida Eu já tava desesperado, olha um urso ali E aí, quando eu matei o cara, ele não tinha nada também, ó Acabei de achar uma camiseta Mas eu não tenho espaço, legal, né? Que bom Bom, grande coisa também, porque eu já tenho minha camiseta A não ser que desse pra, sei lá, pra craftar alguma coisa a partir dela, né? Bom pessoal, então Eu achei o player E eu fui lá e dei um tiro nele, matei ele E quando eu fui lootar ele, ele tinha três gravetos Mano, o cara de vento tá tão desesperado quanto eu Pra localizar coisas Os mobs ainda tão bem travados Eu não sei na cidade, pelo que eu vi na cidade, pelo menos eles se movimentam Mas, ó, por exemplo, olha esse urso aqui, ó É que eu tenho certeza que se eu mexer com ele, ele vai me matar Só pra fuder meu vídeo, por causa de carro Mas, tipo assim, todos os bichos até agora que eu trombei Eu matei na porrada, na mão Porque o bicho não tem reação nenhuma, velho Então, tipo, é muito estranho Quer ver? Eu não vou tentar matar ele, não Porque eu já tô infectado O que aconteceu? Eu extraí o sangue de um zumbi Por algum motivo desconhecido por mim E eu injetei o sangue do zumbi em mim mesmo Por isso que eu tô com o vírus H1Z1 Se você olhar ali no canto direito da tela Eu já tô nas minhas últimas Nos últimos segundos de vida, digamos assim, né E, ó Olha, ó, tem um cara ali, ó, sentindo a porrada Vamos matar um player, pelo menos, né Deixa eu tirar esse negócio da mão e vamos atrás dele Cara, o que é muita mancada Afinal de contas, o cara com certeza não vai ter nada Eu vou chegar perto dele assim Ó, ele tem um facão, mano Ele melhora um pouco a situação, né Beleza, matei o cara Dead Man Walk Vamos ver o que ele tem de coisa aqui Vou dar um search Olha, o cara tava cheio de coisa, velho Caraca, eu nem acredito, mano Pior, agora eu já tô com o pé na cova Já deixa eu comer isso aqui Pra eu parar de sentir fome, né Olha, já melhorei minha hidratação Deixa eu pegar a carne de lobo Ah, galera, olha aí, ó O cara tava cheio das coisas, mano É, tinha uma machete Mas eu acho que eu não vou conseguir pegar ela Peguei, ó, da hora Vamos pegar madeira Olha só, molecada Pois é, agora o jogo começou de verdade Porque até agora eu não tinha achado nada disso aqui Não tô conseguindo pegar nada, né Por causa de falta de espaço, tá Deixa eu comer um monte desse negócio aqui Porque ele recupera a minha hidratação E minha energia Olha que legal, gente Que legal, cara Esse maluco aqui agora vai dar um gás pra mim Porque eu não tava conseguindo fazer nada ainda, mano Nada, nada, nada Eu quero comer, vai Será que tem que comer assim mesmo? Olha só, rapaziada Ainda bem que eu achei aquela shot, hein, mano Porque o cara tava no falcone E me matar Mas aí eu fui mais matador que ele Beleza Então, pessoal, assim Eu ainda tô achando tudo muito estranho no jogo E bem pouco intuitivo, né Tem poucos comandos e tals E eu honestamente Eu tô bem na dúvida de como é que joga isso Talvez eu não tivesse Eu não Eu não deveria nem ter matado esse cara Eu tô ouvindo passos Eu ouvi passos Sério Enfim Puta Eu tô com medo de desaparecer essa pola Agora pouco teve um que eu Que eu parei de mexer e desapareceu Beleza, ó Então eu vou ter mais algum tempinho de vida Pelo menos Ahn Bom, pessoal E aí qual que é a parada, mano? Tá tudo muito estranho ainda Essa é a grande real, tá ligado? E deixa eu ver o que eu consigo fazer Ó, eu posso rasgar a camiseta Beleza Pra pegar esse crap of cloth Ok Ahn Vamos pegar essa carne aqui E vamos ver se eu consigo comer Ela crua mesmo Ah, da hora Tô infectado Precisa ter queimado ela Ok Ahn O cara tinha alguns canos Ahn Que mais? Ele tem antibióticos E gravetos, né? Eu oficialmente estou ouvindo passos Sério Mas bom Eu tô muito bem armado, né, velho Creio ou não Com essa espingarda Tem uma esqueminha de discovery Que eu achei bem legal Ó, eu aprendi a fazer alguma coisa Ah, é um zumbi Vamos ver se esse tá Esse tá ligado pelo jeito Ou não Tá paradão também Ah, por que eu não tô conseguindo uma bateria ali? Não tô entendendo Aí, ó Peguei no facão, rapaz Ô, viado Pare de correr Ah, morreu aqui Tá Deixa eu dar um search aqui ainda Ahn Então eu já consegui pegar aquilo ali Deixa eu ver Eu não consigo pegar esse branch Então tem esse discovery, né Que é bem interessante também Então você coloca os negócios Aí aperta discovery Esse é, ó Por exemplo Eu descobri como é que faz um arco Eu posso colocar isso aqui E descobrir como é que faz outra coisa Então assim Tem várias paradas Que dá pra gente descobrir como é que faz E desculpem aí, pessoal Começou a tocar, ó Pum de sticks Que é tipo uma armadilha Deixa eu ver Carne Eu aprendi a fazer receita Cara, isso aqui eu achei um negócio bem interessante Tá, adiciona mais coisa aqui, ó Adiciona mais uma coisa Aí eu posso descobrir Enfim E aí eu posso mandar o crafting Certo? Então eu posso fazer o arco Eu posso fazer Isso aqui é uma Ah Talvez eu consiga então fazer isso aqui Pra carregar mais coisa, né Ah, da hora Agora eu consegui fazer Ó, cara Agora eu comecei a aprender o jogo Por causa desse cara que eu matei, mano Porque tava difícil até agora, viu Da hora Agora eu já consigo mandar um discovery aqui Colocar o bagulho Isso aqui, ó Provavelmente pra aprender a fazer toche Posso colocar isso aqui Eita, porra Tem 18 receitas pra achar, velho Caraca, né Tem coisa pra cacete pra fazer, mano Mas enfim Então é isso que eu queria trazer pra vocês Uma experiência básica Eu vou ver se eu começo a trazer lives desse jogo Pessoal e tudo Tem alguns amigos que vão jogar também E... Cara, mas assim A princípio O early access tá bem early access É Eu recomendaria Bem honestamente Que você Se você for jogar aí Você realmente espere um tempo Antes de pegar o jogo Porque É... Tá complicado, mano Tá complicado jogar Tipo, ó Todo loot que eu faço É vazio Olha uma garrafa de água Mentira Olha uma garrafa vazia Uma garrafa vazia, meu Então assim Todo loot que eu faço, mano Sério Eu passei uma hora Fazendo loot Em tudo que era lugar possível E todo loot que eu faço Está Vazio Certo? Então... Eu ainda tenho que aprender também Os básicos do jogo Vou ver se assim que eu conseguir aprender Eu trago algum guiazinho pra vocês E tudo mais É, se vocês viram alguma cagada que eu fiz Que provavelmente eu fiz É... Nossa 76 recipes to find Caraca, que loucura, cara Quanto mais coisa você vai colocando Vai diminuindo Aí, ó Descobri como fazer um bow drill O que é um bow drill? E aqui a gente vai guardando todo o crafting Que a gente aprende, né Isso é bem legal também O que é um bow drill? Ah... Ah, legal Olha, eu posso fazer... Caralho Isso é legal pra caralho, velho Por isso que eu posso fazer fogo Olha que louco Aí eu posso... Ah... Ligar lareiras Que legal Agora pouco eu tinha achado um acampamento Cheio de lareira Pra cozinhar aquelas carnes ali Vamos ver se aqui tem alguma coisa Que eu posso acender Ó, e os barbecue Ah, legal Eu não posso... Eu não posso acender ela Com aquele negócio que eu fiz Com isso aqui, ó Ignite Olha, velho A gente vai ligar a churrasqueira, brother Que legal, mano Caralho Tá, o jogo é bom Tem potencial pra caramba, né Um jogo estilo Survivor Ou estilo Infestation DayZ Criado por uma empresa muito grande Que é a Sony Então realmente tem seu potencial Agora eu liguei o bagulho Só que realmente eu preciso colocar made... Ah, eu preciso colocar madeira, né Então vamos lá Deixa eu colocar aqui É... Como é que será que eu coloco o Branch aqui na... Na... Na churrasqueira, né Sim, beleza Agora eu vou lá e dou Ignite aqui, né Ó, deixa eu colocar Bio Fuel E vamos dar Ignite Vamos ver se é isso A gente tem que aprender, né Porque eu fiz Ignite ali no nada, né Não tinha combustível pra pegar fogo E agora talvez eu consiga colocar fogo aí Vamos ver Eu tô ouvindo alguns barulhos estranhos Mas deve ser algum zumbi bugadão Andando pela casa E... Nada, né Nada Pegou Pegou, pegou, velho Pegou, pegou fogo Agora isso aqui Eu queria colocar aqui Será que eu tenho que colocar? É, tem barulhos demais Eu acho que tem outro player por aqui Ali, ó Ó, deixa eu fazer sinal de paz pra ele Ó, peraí Tem os F... Os Fs fazem... São botões de comando, né Dá pra... Por que que ele tá na posição de porrada? Bom Eu tô tentando... Eu tô tentando... Hey, hello Falei com ele Vamos ver se ele vai me responder Fodeu, mano Eu queria pegar minha arma e matar ele, mano Não tô conseguindo Porque agora o cara ficou... Eu travei nessa posição de bosta Caralho, ele falou comigo Eu não escutei, mano E eu não consigo tirar essa... Nossa, que nervoso, velho Eu queria equipar minha arma, mano Mas eu buguei o jogo agora Não, eu não podia deixar ele fugir, cara Que merda, cara Para de fazer isso, mano Que nervoso... Aí, voltei Que maldade, velho Desculpa, galera É a guerra, cara Sobrevivência, é assim Valeu, falou Vamos lá ver se minha carne cozinhou Se eu fiz ela do jeito certo ou não Tá acabando meu tiro, velho Nossa, a pingarda é muito boa, mano Eu dei muita sorte de deixar esse bagulho aqui Meu Deus Tá, vai, vamos aqui Deixa eu ver o que acontece aqui Aí, ó Fiz a carne Puta, ó Peguei carvão ainda E voltei com a minha gasolina Era só pra colocar a madeira mesmo Aí apagou a churrasqueira Ok, eu venho aqui E posso comer esse negócio aqui, né Vou foder com a minha hidratação Mas foda-se Porque eu vou pelo menos comer bem aqui, ó Aí, garoto Recuperei a fome, ó Caraca, moleque Agora sim, mano Eu só precisava realmente aí achar água Mas aí eu acho que... Será que dá pra encher na pia? Não dá, né Eu vou ter que provavelmente achar um laguinho Alguma coisa do tipo Eu estou com bastante sede E, galera É complicado Não é um jogo muito fácil Isso aqui não é início de uma série, certo? Eu nem sei que servidor que eu entrei aqui Então eu... Se eu desconectar Eu provavelmente não vou conseguir voltar E... Mas, cara A gente... Eu estou aprendendo Eu estou tentando Se amanhã depois eu conseguir trazer uma série legal Se o jogo começar a sair desse Air The Access Quem sabe a gente não traz alguma série desse jogo Porque, como eu falei Tem potencial pra caralho Ainda não está muito funcional Mas tem potencial, né Então vocês veem que tem uns... Os gráficos estão bem legais, né Estão bem bonitões, assim Ai, ó Água, velho Mano, eu sou muito sortudo Ah, não tem espaço Que merda Mas eu vou dropar alguma coisa aqui Vou dropar uma garrafa vazia, cara Mas eu vou pegar isso aqui Boa, garoto Agora cadê a Purified Water? Aí eu bebi, ó Caralho, moleque Assim, eu joguei durante uma hora E, tipo, tudo deu errado Eu comecei a gravar Normalmente é o contrário Normalmente quando a gente começa a gravar Dá merda Dessa vez não Dessa vez começou a dar tudo certo Durante a gravação Que bom, né Tomara que continue assim Enquanto a gente gravar esse jogo É... Mas como eu falei Provavelmente eu não vou trazer sério Eu não vou trazer nada disso Porque a gente vai acabar Passando raiva juntos, assim Tá ligado? Mas a gente vai aprendendo A gente vai pegando guias A gente vai pegando controles Enfim A gente vai explorando aí Este game muito louco Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Perdão, galera Deu uma engasgadinha aqui E vamos só matar esse zumbi aqui Para finalizar, vai Ó, só facada na cabeça Só, moleque Ah, não, ó Não cai, o que vai dar pra cumprir Não cai, mano Não cai, mano Na cabeça, na cabeça Eu tro passei por dentro Do zumbi, mano Caraca Beleza Foi pro chão Não dropou nada, né Quando ele dropa Do jeito ele dropa Naquele saquinho lá E, cara Muito zumbi Alguns players Filas Loots estranhos Bichos que não reagem a nada Pois é Tá tudo muito confuso ainda Nesse jogo Mas, enfim Espero que vocês gostem Espero que a gente No futuro consiga trazer Alguma coisinha sobre o H1Z1 Morreu? Morreu Olha, travou no carro, meu Loucura Vamos lá tentar matar aquele urso Então, já que eu já Já tô Tô praticamente morto Já Porque aquele cara Conseguiu pegar carne de veado Eu já matei dois veados E eles não droparam carne Eu espero que ele não reaja Porque eu vou churrar Uma facada nele Não reagiu Beleza Reagiu Que filha da punta, mano Por que você reagiu, velho? Aí, ó Me desapareceu, mano Caraca, velho Que treta isso aqui Sério, a gente fica duas horas Batendo no bicho É uma porrada Perde toda a vida E o bicho não dropa nada, mano Bom, pessoal É assim que eu vou terminar Nesse vídeo Eu espero que vocês tenham dado Pra dar uma noção básica De como é o jogo E talvez empolgar um pouquinho vocês Como eu falei O jogo tá no Early Access Eu não recomendo a compra Tá caro E, tipo, mano Irrita jogar o jogo assim Será que a gente tem que estar ciente Quando a gente pega um jogo Early Access Que ele vai ter bugs E coisas do tipo Mas, ao meu ver Tá meio que injogável ainda Assim, tá ligado Enfim Se eu mudar de opinião Eu trago algum vídeo aqui no canal E aviso vocês Comuniquem-se comigo Deixem nos comentários Se alguém pegou Se alguém teve alguma experiência Alguma coisa legal Positiva ou negativa Pra falar E é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu